Olá, hoje tem resenha da dona Avon aqui no canal, então eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo e vou lembrá-los que no meu box de informações estará o link clicável da minha loja virtual da Avon junto com cupom de desconto e vale lembrar que compras acima de 120 reais, o frete é grátis para algumas regiões do Brasil e você pode parcelar no seu cartão em até 6x sem juros, então eu conto com a visita de vocês lá no meu espaço, tá bom gente? E hoje vem a resenha super mais conclusiva a respeito do Luisa Brunet Intensa, esse lançamento aguardadíssimo por muitas de vocês aí do outro lado querendo saber a minha opinião Então está nessa caixa linda, negra, né? Maravilhosa O frasco segue a linha Luisa Brunet, também lindo, só que o frasco tem o líquido mais escuro, negro e tem assim essa frente aqui linda, eu achei linda, gente Embalagem linda, né? Eu adoro essa embalagem da linha da Luisa Brunet Porém, vamos às notas do perfume e eu vou dizer o que eu achei a respeito dele e sobre fixação e projeção Tenho notas de saída, tem laranja e tem pimenta rosa A nota de coração é gergelim torrado E as notas de fundo são almíscar e tem baunilha Agora, gente, quando eu borrifei na minha pele, a saída dele é super diferente Ele não tem uma saída fresca, não me remete a nada de pimenta rosa, muito menos a laranja O que eu sinto logo na minha pele é a nota de gergelim torrado Isso mesmo Porém, essa nota de gergelim torrado remete muito a gente à nota de amêndoas torradas Então, fica essa coisa amendoada nesse perfume Porém, com uma base amadeirada Isso mesmo Então, a baunilha que tem na finalização do perfume Ele não fica em evidência Pelo menos na minha pele, não ficou E eu achei o Luisa Brunet bem diferentão Ele é aquele perfume amendoado Com uma base amadeirada Ou seja, ele não é gourmand E ele não tem essa doçura Que muita gente pensa, ah, será que ele é muito doce? Ou será que ele é muito amadeirado? Ou será que ele é muito isso, muito aquilo? Não Ele não tem essa proposta, gente Ele é um perfume que eu considero como sendo o mais elegante Da linha da Luisa Brunet até o momento Eu gostava muito, ainda gosto, do primeiro perfume dela O Luisa Brunet Só que esse daqui conseguiu ultrapassar no quesito elegância O primeiro perfume da Luisa Brunet Eu acho ele um amendoado amadeirado maravilhoso Gostei muito O tempo dele de fixação na minha pele Girou em torno de sete horas E a projeção dele foi intensa Nos primeiros mais ou menos 45 minutos a 50 minutos Ele teve boa projeção Depois ele foi suavizando Porém, quando você anda, mexe a cabeça Ele levanta o cheiro E você sente que você está com aquela aura do perfume No seu corpicho Então ele é um perfume bem interessante Bem gostoso Que fugiu da casinha, né? E fugiu daquela proposta muito gourmand Ou muito isso, ou muito aquilo Então ele é um perfume amendoado Amadeirado Delicioso Elegante E sofisticado Então Luisa Brunet Intenso É um perfume muito gostoso Para o dia a dia sim Pode ser usado É uma colônia desodorante Que dá pra usar no dia a dia Porém, não em dias muito quentes Senão ele vai incomodar E vale lembrar que Se você tem vontade De ter esse bonitinho na coleção Corram, gente Porque ele se trata De uma edição limitada Ou seja, muito em breve Ele não estará mais Dentre nós, tá bom? O que é uma pena Porque eu gostei muito E eu acho que ele merecia sim Ficar na venda direto E não ser apenas Uma edição limitada Tá bom? Então é isso Eu espero que você Aí do outro lado Tenha curtido a minha resenha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau